Basta o intervalo para essa turma aqui tentar respirar um pouco mais. Mas aqui o descanso não dura muito. Aliás, isso agora nem pensar. Um período intenso de treinos. Seja pela manhã, tarde, nos finais de semana, as atividades continuam. Por enquanto, a única diversão aqui é o próprio trabalho, ou seja, a bola. E quem chegou para entrar também nesse clima foi o Meia Júnior Timbó, ex-chapecoense. O jogador está animado para a nova fase. A expectativa é a melhor possível. Trabalhei já com o professor Roberto Fernandes. Isso precisou muito para a minha vinda. E saber que aqui é um clube que dá umas condições boas para a gente trabalhar. E para a gente fazer o nosso melhor. Conquistar os objetivos e cada um ajudar o outro. Para que a gente possa, juntos, conseguir ser campeão nesse primeiro semestre. Quem também participou do treino na tarde desta última quinta-feira foi o zagueiro Flávio Boaventura. O último jogador a se apresentar ao Alvi Rubro. Um grupo forte que o América está montando. E um grupo de qualidade. Agora, com essa prolongação do começo do campeonato, a gente tem mais um tempo para trabalhar e readaptar novamente o Brasil. Questionado sobre uma foto que o jogador postou nas redes sociais, motivo de revolta para a torcida, o atleta lamentou e fez questão de pedir desculpas. Aquilo foi uma situação que também já passou. Não vem aqui, a gente está voltando àquela situação. Eu já pedi desculpas e peço novamente para o torcedor. E a melhor maneira de eu estar pedindo desculpas novamente vai ser dentro de campo. E dentro de campo, com certeza, eu vou corresponder ao máximo para o torcedor ficar tranquilo. E me dar um pouco de paz também e a consciência que está um pouco pesada. É, agora é tentar esquecer o passado e lembrar que pela frente tem o campeonato estadual. Uma oportunidade para o América mudar a história. E assim poder comemorar o centenário com mais títulos e resultados positivos.